Olá, seja bem-vindo ao canal Slime Cortes. Se você está chegando agora, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, para não perder os próximos vídeos e ajudar o canal a crescer. Muito obrigado. Nossa, eu não assisti porque eu não assisti a peça. Eu também não assisti, eu amo musical. Você fez musical também, né? Eu fiz, eu fui Maria Madalena, gente. Isso aí foi a realização de um sonho. Jesus Christ Superstar. Exatamente. Com o Igor Hicklin, não? Isso, com ele. Sargentelli. Com ele, maravilhoso. E eu lembro que foi para mim um desafio, porque quando me chamaram, eu fui assistir. No YouTube tem, né? Uma apresentação americana. Falei, meu, mas essa voz, essa região não é minha. Aí eu fui falar com a minha professora de canto, né? Falei, olha, recebi isso. O que você acha? Magali Mousse, na época, eu fazia aula com ela. Magali Mousse. É, maravilhosa. Bem famosa, sim. Aí eu peguei e falei, ela falou assim, meu, você passa. Você alcança. Eu, como alcanço? E eu tentava fazer sozinha, assim, em casa. Falei, meu Deus, eu não chego. Mas ela tá falando, ela que entende. Ela é fono, ela é... Qual que era a região vocal da Maria Madalena? Era mais aguda? Soprano. Soprano? Soprano. Aí, depois dessa... Por isso que eu falo, várias coisas na minha vida foram divisores de águas. Depois desse musical, eu descobri que eu sou mezzo-soprano. E eu achava que a minha vida inteira era contra alto. Porque no coral, eu era contra alto. E no sol, quando você canta sol... Sempre usaram mais a minha voz. Sim, dá mais espaço. Exatamente. E aí, eu fiquei... Pra passar no teste, eu estudei de segunda a segunda. Comecei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No dia que eu fui fazer o teste, eu fui lá de manhã. E aí, eu fui lá e fiz o teste. Passei. Maria Magdalena. É, minha filha, foi difícil. Foi legal a experiência de fazer musical. Porque depois do desafio de passar no teste, era o desafio de fazer a peça. E o preparo é o quê? Porque era novo pra mim. Um mês. Eu tinha feito já um musical infantil, mas desse porte, que era da Broadway, foi bem complicado. Nossa Senhora. Quanto tempo de preparo que foi? Meses. É sempre meses. Tipo, não sei se foram seis meses. Seis meses. Mas foi um sucesso, né? Jesus Cristo Superstar. É, foi mesmo. Foi lindo.